E para preparar esse bolo de mandioca sem trigo, nós precisaremos de aproximadamente 500 gramas de mandioca ralada. Nós iremos ralar toda a mandioca nessa parte mais grossa do ralador. Terminando de ralar bem, acrescente 3 ovos inteiros em outro recipiente. E nós iremos bater muito bem todos esses ovos. Quando você tiver terminado de bater muito bem, nós iremos acrescentar 2 xícaras de açúcar. E acrescentaremos também aproximadamente 3 colheres de margarina. Com o auxílio de um fuê, iremos misturar todos esses ingredientes muito bem. E já deixa aqui nos comentários em qual cidade o nosso vídeo chegou. Assim que esse vídeo terminar, eu quero te mandar um abraço super especial. Acrescente logo em seguida 1 xícara de leite. Misture tudo brevemente e em seguida iremos acrescentar os 500 gramas de mandioca ralada. Nós iremos acrescentando aos poucos e misturando muito bem. Você vai amar esse bolo de mandioca. Eu tenho certeza que toda a sua família vai se deliciar. Uma receita rápida, fácil e super deliciosa. Envie esse vídeo para todos os seus amigos aprenderem a fazer também. Misture todos esses ingredientes muito bem. Em seguida, vamos acrescentar 1 xícara de queijo ralado. Dê uma breve misturada e logo em seguida acrescente 1 colher de fermento em pó. E já me conta aqui nos comentários se você conhecia essa maneira de preparar bolo de mandioca. Se você chegou até aqui, é sinal que está gostando do nosso vídeo de hoje. Já deixa o seu like e comenta aqui qual a sua cidade. E olha só que massa linda que está ficando a nossa receita de hoje. Terminando de misturar muito bem, nós iremos pegar a massa e transferir para uma assadeira. Aqui, a minha assadeira está untada e enfarinhada. Passe toda a massa para a assadeira. Espalhe muito bem sobre a assadeira para que fique completamente uniforme e leve para assar. Eu levei ao forno pré-aquecido a 200 graus até dourar por cima. Fique de olho no seu bolo para que não passe do ponto. E olha só que lindo que o nosso bolo ficou. Super delicioso e perfeito para aquele lanche da tarde. Eu irei cortar um pedaço do bolo para mostrar como ficou. Simplesmente faça na sua casa e volte aqui para me contar qual a sua opinião sobre esse bolo. Eu dou nota 10 e com certeza irei fazer novamente. Muito obrigada por todos vocês que nos assistiram até aqui. Não esqueça de curtir e mandar esse vídeo para todos os seus amigos. Um grande abraço para todos vocês. Fiquem com Deus. E até o nosso próximo vídeo de amanhã. Até mais.